Tudo surgiu daqui, que no nosso amor é a pura semente, que de tantas maras traz a ilusão. Era o nosso amor, com a nossa canção, pouco tempo fez. E a nossa canção não foi mais ouvida, ficou reduzida. Hoje é só a letrão do nosso amor, com a nossa canção. E foram de... E me fizeram pensar, porque se tratamos de tudo, deixando o amor acabar. Se a sua ligada é castigo, fizemos de merecer, quem matou a pura semente, merece sofrer. E foram... E foram de melhor de momento, que me fizeram pensar, porque se tratamos de tudo. Deixamos o amor acabar, se a sua ligada é castigo, fizemos de merecer, quem matou a pura semente, merece sofrer. Quando começou, quando começou, era diferente. Tinha o nosso amor, a pura semente, que de tantas maras traz a ilusão. Era o nosso amor, com a nossa canção, pouco tempo fez. Era o nosso amor, com a nossa canção, não foi mais ouvida, ficou reduzida. Hoje é só refrão, com a nossa canção. E foram... E foram os melhores momentos, que me fizeram pensar, porque se tratamos de tudo, deixamos o amor acabar. Se a sua ligada é castigo, fizemos de merecer, quem matou a pura semente, merece sofrer. E foram... E foram os melhores momentos, que me fizeram pensar, porque se tratamos de tudo, deixamos o amor acabar. Se a sua ligada é castigo, fizemos de merecer, quem matou a pura semente, merece sofrer. Quem matou a pura semente, merece sofrer. Quem matou a pura semente, merece sofrer. Obrigado senhor, obrigado Jessi, obrigado Doutor, obrigado Gredis, sempre. Valeu Satã. Valeu Marquinhos. Eu não sei o que que eu vou dizer, quando eu chegar, eu só raiar. Você brigar, por me esperar, me censurar. Dessa vez, com a meta de razão, muitas vezes eu justifiquei. O que tardei, por onde andei, o que passei, e o que nem sei. Era fácil você me entender, sempre tardei, para chegar na boemia. Onde venci dos limites, passei folia, entre umas e outras, por essas doitadas malucas. E sempre uma saideira, assim foi a noite inteira. Hoje eu vou admitir que estou errado, no que passou, vou me sentir culpado. Acerte minhas desculpas, por essas doitadas malucas. Tenhas um bom coração, só te peço compreensão. Eu nem sei o que que eu vou dizer, quando eu chegar, eu só raiar. Você brigar, por me esperar, me censurar. Dessa vez, com a meta de razão, muitas vezes eu justifiquei. O que tardei, por onde andei, o que passei, e o que nem sei. Era fácil você me entender, sempre tardei, para chegar na boemia. Hoje pensei dos limites, passei folia, entre umas e outras, muitas conversas assultas. E sempre uma saideira, assim foi a noite inteira. Hoje eu vou admitir que estou errado, no que passou, vou me sentir culpado. Acerte minhas desculpas, por essas doitadas malucas. Tenhas um bom coração, só te peço compreensão. Quando a idade chegar, não deixe transparecer rancor. Se a pele enrubar, sorria-se a unruva de amor. A natureza lhe dará certeza que o tempo passou. Apesar dos pesares brotou, vai embora. Semente que você plantou, toda vida virá. Novas ilusões no coração, vão lhe proporcionar. Pra não sofrer nem chorar. Tudo que fostes, verás a eterna lembrança. Desde os tempos de criança, que não voltarão jamais, jamais. Tudo que fostes, verás a eterna lembrança. Desde os tempos de criança, que não vão... A vida é assim, tudo tem fim. Tem que se conformar, não lamentar. Abre teu coração, vê no jardim a flor. Que ontem foi cantão e hoje já no show. É belo se orgulhar, no espelho que te... O brilho de um olhar, o rumo a seguir... Buscando a santa paz, nas graças do Senhor... Apagar de uma vez a dor. Apagar de uma vez. Vai apagar de uma vez. Vai apagar de uma vez. Apagar de uma vez. A dor. O pessoal pediu pra mim, queria que eu fizesse uma gafieira Seu Joaquim falou que deixava eu fazer a gafieira Se eu botasse a gafieira da tia Gessy Aí todo mundo, tia Gessy, ela tão novinha Aí eu fiz essa gafieira durante três anos Mas não era isso que eu queria, eu queria isso aqui Pé no chão, que ninguém precisava todo, sabe, mudar roupa Que ela sempre vinha com qualquer roupa Agora eu tô fazendo 42 anos de pagode E foi aqui que o Xande começou O primeiro cavaquinho dele foi eu que dei Porque Xande é meu filho de coração Agradeço muito isso que ele tá fazendo hoje por mim Porque acho que sem ele eu não conseguiria nunca fazer o que eu estou fazendo aqui Emocionadíssimo agora que saí do palco Muita coisa pra falar Um filme passou na minha cabeça ali agora há pouco Eu tô com vontade de chorar Revendo, revivendo esse local Esse pagode que não tinha nada disso Tive a oportunidade de chegar ao pagode da tia Gessy Que também estava iniciando E consegui mostrar alguma coisa cantando, versando Foi uma coisa muito feliz Mas era uma época muito pobre E aí a gente só leva pouco dinheiro pra comer E a tia Gessy matou muitas vezes a minha fome A tia Gessy me deu muitos conselhos, me orientou muito e me deu caminhos E hoje graças a Deus a gente tá aí com 14 trabalhos gravados É, posso dizer, reconhecido nacionalmente E conhecendo 19 países por causa da música Talvez se a oportunidade não tivesse acontecido aqui Eu não estivesse hoje onde estou Então, tia Gessy, o meu beijo, o meu carinho Principalmente o meu respeito pra você Que tanto me ajudou no passado Um beijo A vocês levo tudo Canela russa Eu andava por aí Procurando anjo bom pra me ouvir Eu jamais engoli sabo sem sorrir Suportei absurdos Conquistando amizades, ganhei confiança Desse público amado me deu esperança Eu sou feliz demais Quando olho pra trás só consigo sentir Pela força que não me deixou desistir Por ter sido escolhido para essa missão Obrigado, meu Deus, por você existir Sempre me deu a mão Não há dinheiro que paga e não posso esquecer Se eu fugir das origens eu perco meu chão Obrigado, meu povo, por fortalecer Beijo no coração Pela força que não me deixou desistir Por ter sido escolhido para essa missão Obrigado, meu Deus, por você existir Sempre me deu a mão Não há dinheiro que paga e não posso esquecer Se eu fugir das origens eu perco meu chão Obrigado, meu povo, por fortalecer Essa aqui é a tia Jessy Mulher guerreira que eu conheço há muito tempo E a rapaziada do Jacarezinho onde eu morava me trouxe para tocar aqui E se não fosse esta mulher aqui Que ajudou muita gente E nunca desistiu da roda de samba dela Vários parrots começaram, terminaram e ela continua Por isso estou aqui relemrando O início de tudo da parada como começou Uma salva de palmas Pra tia Jessy Valeu, Jessy Gratidão total Por isso que eu sou fã do amor da gente Me escorreguei, não caí Consegui me segurar Sou bamba de berço E não posso vacilar Se não bate palma, nem canta o refrão De repente merece Me perdoe, mas cabe a você Que jamais irá me derrubar Olha, se não bate palma, nem canta o refrão De repente merece Me perdoe, mas cabe a você Que jamais irá me derrubar Eu gosto de samba, de roda, de parte do alto Samba de terreiro E com muito orgulho, eu sou partideiro Trago samba no coração, também jogo Capoeira e nada ribeira Me perdoe, mas me manda esta passa Bem-vindinho, no meio da roda, sem cair no chão Gosto de samba, de roda, de parte do alto Samba de terreiro E com muito orgulho, eu sou partideiro Trago samba no coração Eu falei que cocada, cocada É pra cocadeiro Mancada É pra que zumbiira é melhor separar Cocada É pra cocadeiro Ah é, se eu for brigar de amor De marido e mulher Refia no saco a colher Seja lá o que Deus quiser Se for brigar de amor De marido e mulher Refia no saco a colher Ah o amor, o amor O amor é um doce de pouco Mas também dura pouco Se não conservar, pode encharcar Você dança no ar Olha a palma da mão Feito pipa de lá pra cá Você dança no ar Você dança, você dança no ar Feito pipa de lá Você dança, você dança no ar Feito pipa de lá pra cá Você dança, você dança no ar Feito pipa de lá Eu falei que cocada, cocada É pra cocadeiro Mancada É pra que zumbi É melhor separar É pra que zumbi É melhor separar É Se eu for brigar de amor De marido e mulher Refia no saco a colher Seja lá o que Deus quiser Se for brigar de amor De marido e mulher Refia no saco a colher Ah, o amor, o amor É um doce de pouco Mas também dura pouco Se não conservar, pode encharcar Você dança no ar Olha a palma da mão Feito pipa de lá pra cá Você dança, você dança no ar Você dança, você dança, você dança no ar Você dança Leve essa onda Leve essa onda Pra lá que eu vou E eu não sou má Leve essa onda Pra lá que eu vou E eu não sou má Vai levar Leve essa onda Pra lá que eu vou E eu não sou má Leve essa onda Pra lá que eu vou E eu não sou má Seu papo é malandreado Sou gato escaldado Não vou me molhar Pode sartando de lado Embarco furado Não vou na ver Vai levar Leve essa onda Pra lá que eu vou E eu não sou má Leve essa onda pra lá Guiomar Oh Guiomar Leve essa onda pra lá Guiomar E eu não sou má Leve essa onda pra lá Guiomar E eu não sou má Oh mulher Aurora Que pena você foi embora Aurora Nosso amor que já tinha H.I. Aurora Diz o ditado quem pede é quem chora Agora Eu canto pra não ser feliz Já faz muito tempo que eu tô sabendo Quem ama tem amor pra vá E aquele que não chora não mama Porque não tem onde mamar Se você acha que é certo ou incerto Pelo meu certo amor Nada eu posso fazer Pro seu mundo encolou E Aurora 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 Que pena você foi embora Aurora Nosso amor que já tinha H.I. Aurora Diz o ditado quem pede é quem chora Agora Eu canto pra não ser feliz A zona tristeza com a melancolia No meu dia a dia não vai se criar Por isso é que eu canto Sem essa de pranto Colar em meu corpo Quem é que não gosta de amor Não sou eu Se você não faz mais amor Já morreu Quem é que não me diz quem é Não sou eu Se você não faz mais amor Amor O bom dessa vida é curtir Ser curtido até o infinito O amor que valeu Fazendo prazer O desejo e o carinho O pernil de amor pode ser todo seu Quem é que não gosta de amor Já morreu Se você não faz mais amor Já morreu Já morreu Quem é que não gosta de amor Se você não faz mais amor Já morreu É a maior juni Que garota bela me faça um favor Peguei você Vai lá Vai lá Diz pra ela que eu tô morrendo de amor Eu disse iaia Que garota bela me faça um favor Vai lá Vai lá Diz pra ela que eu tô morrendo de amor Vai lá, pega o chão Esse teu olhar menina Me deixou no ar Esse teu olhar menina Me deixou no ar Diz aí Esse teu olhar menina Me deixou no ar Esse teu olhar menina Me deixou no ar Não aguento mais Nasceu uma paixão Deixa eu ter menina O teu coração Não aguento mais Nasceu uma paixão Deixa eu ter menina O teu coração Vem pra mim Com esse olhar Com esse teu jeito Minha dor Deixa eu ter menina O teu coração Me perdi Nas estradas da vida E vi Teus olhos Minha respiração Deixa eu ter menina O teu coração Teus olhos brilhantes São dois diamantes Que causam Estante de admiração Deixa eu ter menina O teu coração Foi a luz do seu olhar Que me fez despertar Uma grande ilusão Deixa eu ter menina O teu coração Tens o cheiro de mato Molhado, molhado De pecado Minha sedução Deixa eu ter menina O teu coração E no pagode das deagência Encontrei uma comba Cheio de vacilação Deixa eu ter menina O teu coração O teu coração O meu coração O meu coração Deixa eu ter menina Deixa eu ter menina O teu coração O teu coração O teu coração Contraria Contraria Revelado segredos Que não se revela Só pra contrariar Ela ainda é doze Ela vai só Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Não desfilei na portela Fui na cara na janela Só pra contrariar Eu não fiz amor com ela Mas só Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Só pra contrariar Não desfilei na portela Falei pra você Só pra contrariar Muda cara na janela Só pra contrariar Eu não fiz amor com elas aí, contrariei E acho que dei um pico na canela, desprezando que todo mundo zela Como o trunfo de uma escultura hotela, contrariei Mas nessa castidade eu abri a fivela, só pra contrariar Ela ainda é dozela, mas só pra contrariar Eu não fui mais na favela, só pra contrariar Não desvilei na portela, só pra contrariar Eu não fiz amor com ela, mas eu não sou culpado, meu bem O meu novo amor tem favor do passado Comprei camisa de cera, terno de limpo orado Demolho no meu cabelo, fiz um pisante bocado Mas você se casou e eu não fui convidado Mas você se casou e eu não fico mais Tudo isso pra quê, Sérgio? Tudo isso pra você se casou e eu não fui convidado Mas você se casou e eu não fui convidado Um bom galho de amor, meu lar, rapaziada Pra quem tem VEG, né? No bolso tá curado Pra quem tem VEG, né? No bolso tá curado Se a coisa anda toda, diz aí Se caiu, quebrou o espelho Se não sabe como entrar Pé direito ao divisar Se feliz deseja ser Acha o trevo pra colher Pisar no trabalho um benzinho Jogar um vasinho no sanhazo Andando quem leva no meio Aquela correnta É palma da mão Vamos nessa de axé Acha, eu quero E todo mundo quer Acha, eu quero achar Pra melhorar A força do pensamento É quem faz momento E quais coisas te vai Faz uma vez A força do pensamento É o lugar do mundo Bota a banca E roupa branca Quando o ano começar Pra quem tem VEG, né? Vamos mudar Pra quem tem VEG Vamos mudar Faça a vida Cruz os dedos Que o seu dia é de chegar Jogimar Cadê a porra do candor Jogimar Todo mundo batendo Na palma e na mão Acha, eu quero E todo mundo quer Acha, eu quero Eu quero achar Pra melhorar A força do pensamento É quem faz momento E quais coisas te vai Mais uma vez Mais uma vez A força do pensamento É o lugar do meu E quais coisas te vai Aqui acontecia de tudo Mas a gente era feliz Mas a gente era feliz E não sabia É isso aí Então vou cantar um samba A voz do meu É o lugar do meu Os lábios que foi Hoje aquela valsa É sonho de valsa Eu cobre, ferro, dancei Na carícia de um beijo Que ficou no desejo Eu cobre, ferro, ferro, danseio Só quem provou Só quem roubou O gosto amargo de uma gratidão Só quem bebeu o féu da solidão É que pode saber O que hoje eu sei O que hoje eu sei Só quem ouviu A voz do meu Plangente violão Solando a valsa Da desilusão É que pode entender O que eu passei Meu dia No abismo de rosas Me precipitei Pensei Depois do chão Estrelas Deitei e rolei Rolei Mas então Foi cruel Provei o céu Dos lábios que beijei Hoje aquela valsa É sonho de valsa Eu cobre, ferro, dancei Na carícia de um beijo Que ficou no desejo Eu cobre, ferro, dancei Na carícia Na carícia de um beijo Que ficou no desejo Eu cobre, ferro, dancei Amei muito Diz que querubim Que olhou pra mim Ao me ver assim Desejando o próprio fim Amigo O teu mal foi querer dar Tratamento de anjo A quem não tem vocação A quem não tem vocação Pra ser arcanjo Como pode ser santa Sem jamais Ter pisado no céu Um bom companheiro Um bom companheiro Que é jardineiro A viver cabreiro Prestes a rasgar dinheiro Me disse Me disse Que esta santa Que eu julgava Nem sequer Nem sequer Nem sequer passa quente Quem falou que era De repente Não passou de pretendente Quem tentou Sintetizar a flor Ou mulher Quem tentou se apropriar De uma mulher Não se pode duvidar De uma mulher Quem sonhou Um dia 15 Ainda quer Lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá Eu não posso viver A ilusão De um falso amor Amor Eu não quero viver Enganado Meu coração é dor Amor Eu não quero viver Sem ter o teu perdão Eu não quero sofrer Eu não Eu não quero sofrer Eu não Ai amor Amor Eu não Eu não quero Sem ver Desilusão Amor Eu não quero Viver a ilusão De um falso amor Amor Eu não quero viver Enganado Meu coração é dor Amor Eu não quero viver Sem ter o teu perdão Eu não quero sofrer Eu não Eu não quero sofrer Eu não Eu não Sua saudade Te faz presente Me fez ausente Cruel verdade Minha paixão É tão eloquente Deixando a gente Ador fugente Ador que sente Só quem sabe amar Ador fugente Só quem sabe amar É doce gente Só quem sabe amar Aí meu corpo vaza Com o par Tá doendo sim Fica longe de você A saudade faz O meu orgulho Esquecer Com a solidão É difícil Com viver Sem o teu calor É tão frio O meu viver Tenha dor de mim Não maltrate Tanto assim Quem só quer seu bem Já não olha pra ninguém Não faz isso não Bote por favor Pra acabar com o desão Tenha dor de mim Não maltrate Tanto assim Quem só quer seu bem Já não olha pra ninguém Não faz isso não Pois é meu Seu coração Bote por favor Pra acabar com o desão O que pedir Eu vou te dar Com tudo a dor Sem reclamar Pra te provar Que eu mudei Além do céu Te tomar Quem sabe assim A luz virá Pra clarear Chegar de dor Fortalecendo Enfim O nosso amor O nosso amor Quem sabe assim A luz virá Pra clarear Chegar de dor Fortalecendo Enfim Ó mulher Colher de curto Palitando Vem o pano Colher de curto Palitando Vem o pano Negro Vem andando Negro Vem andando Colher de curto Palitando Vem o pano Colher de curto Palitando Vem o pano Negro Vem andando Negro Vem andando Negra sem cabelo É João Palitosa Em manga É blusão Negra sem cabelo É João Palitosa Em manga É blusão Olha moço Eu sou danado Sou brado Sou valentão Pega o chupo Derretido Cuspo bala de canhão Eu entrei inferno adentro Pra brigar com a mãe do pão Colha de cor do palitão Ô, vamos lá, vamos! Colha de cor do palitão Ô, nega, venda Ô, gente, o amor Colha de cor do palitão 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 Nega, sem cabelo é João Palitão, sem manga, é blusão Nega, sem cabelo é João Palitão, sem manga, é blusão Pra Elisa, tem sandália Pra Marinho, tamacão Pra Elisa, tem rosa Pra Elisa, não tem o botão Cortei a calça com vida pra andar Bate na palitão Nega, sem cabelo é João Palitão, sem manga, é blusão Nega, sem cabelo é João Palitão, sem gul Checito, fora do meu coração Colha de cor do palitão Nega, sem cabelo é João Palitão, sem gul E o povo bate na palma da mão Palitão, sem cabelo é João Nega, sem cabelo Palitão, sem gul Moeda velha O engenheiro Bota um caldo de cana Vem a mão pra esse povo Cachaça pura com a dente Bebida da nossa gente Bebida da nossa gente Bebida da nossa gente Moeda velha Moeda velha Do engenho novo Bota um caldo de cana Vem a mão pra esse povo Cachaça pura com a dente Bebida da nossa gente Bebida da nossa gente Bebida da nossa gente Aí, biriti, 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 biriti Hoje o mundo tá diferente É fera engolindo fera Quem dá com a língua nos dentes Já sabe que mal lhe espera Qualquer criança inocente Já sabe que isso gera Tem gente que manda a gente Mané 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 Hoje o mundo tá diferente Fera engolindo fera Quem dá com a língua nos dentes Já sabe que mal lhe espera Qualquer criança inocente Já sabe que isso gera Tem gente que manda a gente Mané 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 Te cato desde menino A gente ainda era pivete No tempo de Juscelino Você já pintava o set Seu papo escancará Faz parte de outra era Por isso é melhor parar Sai pra lá Mané 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 Não vou segurar pepino Se a coisa não me interprete Você faz seu desatino Depois vai pintar o set Não estou aqui pra brincar Só gosto de jogar vera Por isso é melhor parar Sai pra lá Mané 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 Eu não falo mais com o talarico, talarico roubou minha mulher Por isso é que eu não falo mais com o talarico, talarico roubou minha mulher Talarico era o cara confiado, chegou toda aflumada, eu não fiz fé Pelo de nenhum branco engomado, com pinta de quem nada quer Quando tô com o céu vai ser copado Minha negada não dizia no pé Eu não falo mais com o talari Eu não falo mais com o talari Eu não falo mais com o talari Falando certinho que não trabalha Mas no bolso tem sempre um qualquer Só aperta cigarro de palha E se vem com o pão é só café Mas se chega uma fêmea se atrapalha Preta, loura, moreno, kiwi, ré Pois não pode ver rabo de saia E cada um beijo dele é Zé Malha Eu não falo mais com o talari Eu não falo mais Eu não falo mais com o talari Nem a gente se fala mais com o talari Eu não falo mais com o talari Sim, assim, eu mando convidar Pro pacote que vai dar Vai ter tudo de poupa rolar No Irajá Eu vou pra lá Numa foada e aíá Eu vou, eu vou pra lá Bate na palma É, assim, assim, eu mando convidar Pro pacote que vai dar Vai ter tudo de poupa rolar No Irajá eu vou, eu vou pra lá Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pra lá Eu vou pra lá, eu vou pra lá Uma furrada e aíá Eu vou, eu vou, eu vou pra lá É, a cobra já nasce deitada Que a pobre coitada Descansa engordada Se alguém passa perto Ela não pode Seus olhos adentos Veneno traz morte Se alguém passa perto Ela não pode Seus olhos adentos Veneno traz morte No solado do sapato Se faz No solado do sapato Se faz de quem? No solado do sapato É que o grande elefante Quase sem pescoço Camelo conservando Caroço Caroço, olha aí Caroço Caroço O canguru Carrega Filhos E não volta Depois Depois que mataram A gente Depois que mataram A gente O jarará Cadê de rola O jarará Cadê de rola Delegado Chico Quada Sem alma Sem coração Não quer samba Nem curimba Na sua jurisdição Ele não prendia Ele não prendia Ele não prendia Ele é caso Chico Quada Sem alma Sem coração Não quer samba Nem curimba Na sua jurisdição Ele não prendia Ele não prendia Ele não prendia Ele não prendia Eu vou fazer Eu vou fazer Você vai ver Você vai ver Marimbondo da mel Eu vou fazer Eu vou fazer Você vai ver Você vai ver Olha a palma da mão Marimbondo da mel 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 Chega como eu cheguei Pisa como eu pisei O chão que me consagrou Olha que lê, lê, lê que eu nunca golei Pois Deus me designou Olha que lê, lê, lê que eu nunca golei O Deus me designou Ao me ver Já diz que me conhece Vem saber bem quem eu sou Conhece, Martins, conhece Meu real interior Conhece, Martins, conhece Meu real interior Eu sou veste Sou revés Sou partícula do universo Sou prazer, também sou dor Eu sou causa Eu sou efeito Eu sou todo Eu sou direito Enfim, eu sou como sou Chega então Chega o começo Marimbondo da mel Marimbondo da mel Olha que lê, lê, lê que eu nunca golei Pois Deus me designou Olha que lê, lê que eu nunca golei